O que você veio? Quem é esse? Ele é tão bonitinho! Talvez ele seja um dos bons caras! Você está tentando nos parecermos como fãs, Vegeta. Eu vou te bater de novo, e então você vai me dizer onde os Dragon Balls estão escondidas. Vá em frente e tenta! Você vai me ver. Eu acho que esse Atacmico-Objeto é tão legal. Oh shit Wie geht da so ein richtiges Babyface in diesem Spiel? Oh shit Where are you? Enjoy, I'm free Allow me to shoot my true strength Vegeta Vegeta I'm just following your Freezer's orders Please Don't make me laugh Eigentlich hat man ja nie wirklich gesehen, dass Zaborn irgendwas Böses gemacht hat Ich meine auch bei Bardock kam ja auch nur Doria, ne? I'm freezer 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 Und das ist gemein Und das ist gemein Und das ist gemein Au revoir over